Feliz ano novo galera montamos um trinquezinho aqui top pra curtir o nosso ano novo já estamos vestidas e hoje ó até meio quesinha nós estamos hoje nós vamos fazer uma tag de ano novo e como foi ser 2019 conta aqui pra gente olha ainda bem que tudo chega no fim as coisas boas e as coisas ruins e esse 2019 deu né bora vamos lá primeira perguntinha dê nota de 0 a 10 para o ano de 2019 eu acho que meu ano foi de 0 a 10 acho que tipo um ano tive momentos 0 como eu tive momentos 10 faz uma média amiga ai sabe o meu signo é gêmeos que é 8 80 eu acho que o meu ano foi bem assim tipo foi 8 foi 80 tipo não teve o meio termo eu acho que meu ano foi tipo 9 vai foi um ano muito bom só que bom porque não dá vontade de parar de tomar isso aqui não gente é 9 dá para relevar algo do ano de 2019 que fez o ano valer a pena eu acho que tem duas coisas que fez o ano valer a pena todos os anos a minha filha meus amigos meus amigos e esse ano eu fui pedir namoro e não me falam alguém se encalhou esse ano vocês lembram do nosso vídeo no comecinho do ano falando que a gente já tinha beijado alguma coisa teve que sair ó saiu saiu eu acho que esse ano que valeu para mim a pena foi o meu intercâmbio e as minhas viagens pela europa valeu a pena você realizou um sonho eu realizei de viajar acho que está com a pessoa que eu estou a gente sabe o quanto que a gente lutou por ela muitos domingos de oração viu é o que você não conseguiu concretizar eu acho que resolver eu não posso comentar mas eu sei uma coisa que você colocou na sua lista no passado que a gente não fez esse ano o que é a carta de habilitação a gente ainda não aprendeu dirigir gente é verdade é que eu tinha pensado no negócio da aninha mas a gente ainda não conseguiu aprender dirigir ainda são duas lesadas é o que você aprendeu em 2019 de algo diferente que tem que ter muita paciência é que eu já sou uma pessoa completamente calma completamente paciente eu tive que ter três vezes mais esse ano que ela já pois é nos momentos que você quer pegar a arma com o bolsonaro deixou você livre e saiu louca bom esse ano eu aprendi a ser um pouco mais sociável a verdade aí eu também aprendi a confiar menos nas pessoas porque olha tomei uma rasteira esse ano foi linda e agora o que não valeu a pena em 2019 confiar em algumas pessoas eu acho que no meu caso que não valeu a pena foi ficar criando expectativa em cima de pessoas o que você fez o ano passado que você não vai repetir esse ano confiar nas mesmas pessoas eu acho que no meu caso também é a mesma coisa não gerar expectativas em cima de pessoas e sim em cima de você do que você quer para sua vida eu acho que outra coisa também que eu aprendi é que meus tem que ser feliz independente do que as pessoas pensam acham porque ninguém paga suas contas ninguém vem aqui passar a mão na sua cabeça quando você tá precisando então acho que você tem que ser feliz é o ano de 2019 o que que no geral ele representa para você você acha que ele foi uma grande mudança na sua vida ou que foi mais um ano normal ele teve várias mudanças na minha vida tanto na profissional como na emocional como em relacionamento e o ano de 2019 deu uma mudada gigantesca na minha vida minha família cresceu tem uma gatinha tá aqui a morgana não é mais só o Doug que tá aqui desse lado aqui ó agora a gente tem o Doug tem a morgana tem o meu namorado tem meu futuro noivo então assim acho que 2019 acrescentou bastante coisa tem as meninas tem minha filha tem minhas duas enteadinhas tão bonitinhas então assim tem bastante coisa que foi acrescentado no ano de 2019 bom o ano de 2019 para mim foi um ano de realizações né eu consegui colocar à prova todos os meus sonhos e realizar e perder medo de muita coisa que eu tinha medo eu tinha medo de voar perdi o medo de voar tinha medo de água fria perdi o medo de água fria eu tinha medo de me socializar com pessoas eu não gosto muito de pessoas mas eu consegui aprender a lidar com isso melhor então assim foi um ano de muita virou baladeira quem diria né meninas quem diria no baladeira o rolê agora né e gente antes da última pergunta não deixe de se inscrever no canal não deixe de dar o like de compartilhar e coloca aí essas pochinhas junto com a gente vamos descobrir como foi seu ano e agora a pergunta de todos os anos meta a minha meta é a mesma de sempre emagrecer e pagar os boletos acho que pagar os boletos a meta de todo mundo mas quem sabe ano que vem a gente está habilitada no final do ano vamos orar pra isso isso aí galera esse foi o vídeo de hoje e eu acho que ano que vem eu vou estar com a aliança no outro dedo hein galera medo Tchau!